Juntos todos nós vivemos mil histórias Juntos seguiremos todos até o fim E assim, unidos não poderão nos separar nunca, não Pois teremos para dar a força do coração Juntos todos nós vivemos muitas coisas Sempre estaremos juntos, sempre assim Então, unidos não poderão nos separar nunca, não Pois teremos para dar a força desse coração Mais fácil será, se nós nos juntarmos Oh, nada irá, jamais separarmos Oh, se juntos ficarmos como irmãos Oh, 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 a hora é agora, dá-nos as mãos E assim, unidos não poderão nos separar nunca, não Pois teremos para dar a força desse coração Mais fácil será, se nós nos juntarmos Oh, 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 e nada irá, jamais separarmos Oh, 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 se juntos ficarmos como irmãos Oh, 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 a hora é agora, dá-nos as mãos Oh, 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 a hora é agora, dá-nos as mãos Oh, 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 e nada irá, jamais separarmos Oh, 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 se juntos ficarmos como irmãos Oh, 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 a hora é agora, dá-nos as mãos Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL